Aruanda Tem gente Aruanda Ué! Aruanda, Aruanda A tão legal é Aruanda, Aruanda Onde a meu Deus Olha a ferro se fazer Tem gente, Aruanda Aruanda, Aruanda Onde a minha Deus Meu Deus, Aruanda, Aruanda Meu Deus, Aruanda, Aruanda Meu Deus, olha ferro de bater Meu Deus, Aruanda, Aruanda Meu Deus, é pra mim e pra você Meu Deus, Aruanda, Aruanda Meu Deus, Aruanda, Aruanda